Olá meus amigos e amigas, tudo bem com você? Eu espero muito que sim. Nesse vídeo eu vim trazer para você um lanchinho super delicioso e fácil de fazer. Se você assistiu o vídeo anterior, você vai entender que foi com esta massa que eu fiz o vídeo anterior. E a sobra dela eu vou fazer esse vídeo aqui. Mas para você entender melhor, eu vou te contar. Aqui eu tenho 700 gramas de aipim, macaxeira, são a mesma coisa, cozidos e escorridos. Eu cozinhei sem sal. Então agora eu coloquei uma colher de sopa de manteiga, coloquei coentro, sal e vou colocar também um pouco de azeite. E vou amassar isso aqui para que ela dê a liga que eu quero. Você vai amassando bastante, se você ver que ainda não deliga, você pode botar mais uma colher de sopa de margarina, tá bom? Olha a massa como ela tá. Esse aí foi o momento onde eu coloquei o azeite, tá bom? Então, a gente vai amassando mais até ficar no ponto certo para fazer o bolinho que eu vou te mostrar. Olha aqui o ponto, o ponto é esse, tá bom, meus amores? Olha aqui, ó. Você aperta assim. Então, aqui eu passei um pouco de azeite na minha mão. Eu já tinha utilizado a outra parte da massa para fazer o prato anterior que eu publiquei antes desse vídeo. Se você quiser, eu vou deixar o link para você ir lá fazer também. E essa resta de massa que sobrou, vou te ensinar a fazer outro lanchinho bem delicioso, tá bom? Eu vou usar o recheio aqui de carne moída com mussarela. Então, eu abri direitinho. Coloquei a carne moída, mussarela e fecho com bastante cuidado, tá bom, meus amores? Deu dois bolinhos e vou levar para assar. Olha aí o jeitinho. Aqui eu tenho a minha sanduicheira que já estava pré-aquecida. Eu coloquei esse papel alumínio para que ela não fique tão suja, tá bem? Coloquei os dois bolinhos, tampei e fiz uma leve pressão para que ele ficasse todo assadinho por igual. Porém, eu me lembrei que eu não tinha passado nada na tampa da sanduicheira. Então, eu coloquei um pouquinho de azeite e tornei a tampar. E essas bordas que ficam, você pode dobrar o papel alumínio, como eu dobrei, ou você pode ir ajeitando com a espátula. E olha só como ele fica. Depois de seis minutos na sanduicheira, ele ficou dessa forma. Então, aqui, olha, já retirei da sanduicheira. Deixei dar só uma esfriadinha, tá bom, meus amores? Um pouquinho só. Três minutinhos, baixa, para dar uma esfriadinha, para ele largar bem soltinho da sanduicheira. E olha para aqui, que delícia, que pitel do céu, meus amores. Isso aqui é super gostoso. Eu posso garantir a você, para o lanche da tarde, para o café da manhã, para receber uma visita. Para você fazer um face-venda, você faz e vende, meus amores. Isso aqui é mara, tá bom? Super delicioso, gostosão mesmo. Eu espero muito que você tenha gostado. Que você tenha gostado de aprender mais esse lanchinho, tá bom? Eu vou sempre trazer um lanche novo para vocês. E se você tem interesse em ver o vídeo anterior, eu vou deixar na descrição do vídeo, desse daqui, o link para você tocar nele e ir para o vídeo anterior, tá bom? Um beijo para você, um abraço. Olha para aqui, que pitel. Um cheiro do canal Dona Matuta? Sim, eu já ia me esquecendo. Meu nome é Beth Garret, tá bom, meus amores? Fiquem todos na paz de Deus.